O acesso, Gernan, observa o corpo e através das tatuagens diz É da Cauane, a família passa mal, é levada aqui para o hospital da cidade Mas temos as informações que esse mesmo homem teria sido visto por outros moradores E eles teriam colocado duas mulheres para correr Ele teria colocado duas mulheres para correr quando tentava fazer essa abordagem Todo mundo fala as características dele, tá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? É isso mesmo, surge mais um Lázaro aí Detalhe, viu? Ele só repercutiu na mídia hoje Mas o caso está acontecendo desde a última sexta-feira, dia 28, parece Que esse cara está foragido Ele está acusado, ele é o Edson Cândido Ribeiro Ele foi acusado de estuprar e matar uma jovem agricultora ali no estado do Pernambuco Mais precisamente na cidade de Glória do Goiotá Eu vou deixar aqui as imagens, tá bom? Do rapaz e também os vídeos que eu recebi aqui no nosso canal Da operação que já está em andamento ali na cidade de Glória do Goiotá E muitos moradores têm mandado aqui para mim alguns vídeos e relatado Que estão com muito medo desse novo Lázaro aí que surgiu ali no estado de Pernambuco Na cidade de Glória do Goiotá A Erika Nascimento mandou vários vídeos aqui Francisco, o helicóptero está aqui sobrevoando aqui a minha região Eu estou com muito medo E muitas pessoas ali não sabem o que fazer Porque a cidade não tem delegado Não tem aquele policiamento ostensivo É igual a Cidade Grande, é uma cidade pequena Ela não é grande igual aquela do Lázaro ali na cidade de Girassol Mas também não tem policiamento o suficiente para fazer a captura desse rapaz Entendeu? O que a gente tem de notícia aqui é que a Secretaria de Segurança Pública do estado de Pernambuco Já mandou ali alguns reforços e agora o caso deve repercutir nacionalmente Porque agora vai envolver uma equipe de polícia bem mais alta E você vai ver aqui nos vídeos como que está o andamento ali da operação Como que está ali a repercussão desse caso no Brasil Segue o vídeo aí no final do vídeo Não deixe de se inscrever no nosso canal Curta, comenta e compartilha Tá bom? Se inscreva no nosso canal aí Participe do nosso canal aí através do chat Segue o vídeo Eu vi quando ela chegou aí, pegou chorar E as mulheres pegaram e levaram ela Eu não sei não Qual é o nome da mãe? Ela morava de outro tamanho? Ela morava de outro tamanho? Ela chegava Ela não trabalhava Ela vem com uma conta Vem com uma conta Da velha Da velha também Aí estamos Agora eles fizeram certo Eles vieram por altura Agora estão baixinho Quem sair ele abre o mapa Já deve sentir a informação que ele está por aqui Aplausos Aplausos Obrigado.